E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez pra falar sobre ferramentas, especificamente ferramentas importadas. Pessoal, no vídeo anterior que eu fiz sobre ferramenta importada, a gente importou essa ferramenta aqui, ó, nível a laser 12 linhas, fez um baita sucesso, muita gente me perguntando preço, se o nível é bom, se funciona, entendeu? Ó, esse aqui é o nível a laser que a gente importou lá da One Good, loja e-commerce lá da China, nível a laser 12 linhas, eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores, vai tá no vídeo aí em cima no card, é só você entrar aí e ver o vídeo que a gente faz sobre essa ferramenta aqui. Hoje pessoal, mais uma vez, falando sobre ferramentas, eu importei um kit completo pra fazer furos em porcelanato, com serra-copo, com parafusadeira e uma outra ferramenta bem bacana também, bem legal, que vai agilizar bastante. Bom pessoal, tamo de volta e aqui tá, ó, nosso kitzinho da Banggood, ó, como vocês podem ver. Aí pessoal, quando você entrar no site do Banggood e você vai fazer a compra, vem tudo certinho, ó, vem legal, demorou cerca de um mês pra chegar pra mim, não fui taxado, você pode correr o risco sim de ser taxado, tá? O pessoal me perguntou isso no vídeo sobre o nível a laser, você pode correr o risco de ser taxado sim, eu não fui taxado e vou mostrar pra vocês aqui, vou abrir, tá? Beleza. Pessoal, das três peças do kit pra fazer furos em porcelanato, revestimentos, etc. É, a primeira, a primeira encomenda que chegou, fiz três encomendas diferentes, a primeira encomenda que chegou foi a da parafusadeira. Essa parafusadeira que eu comprei, pessoal, é da Min Leaf, é isso, né? Min Leaf, lógico. Equipamento, é, básico, pra gente fazer, pra executar, a, furos, né? É, no, no porcelanato, revestimento, é, a gente, no, no, no canal Azulejista e também no curso azulejista.com.br, a gente já ensina como é que faz aquele sistema de escariação, né? Vira a peça ao contrário, escaria ela, depois faz o círculo. É, com o sistema de serracópico, eu também tenho um vídeo aí com, com uma dica sobre serracópico, pessoal, fica muito mais prático. É, o problema é que ferramentas no Brasil, é, ferramentas, principalmente ferramentas a bateria, são muito caras. Então, eu decidi, pessoal, começar a comprar ferramentas de fora, importar ferramentas de fora e e-commerces da China como o Banggood, pessoal, tem um preço muito, mas muito bom mesmo. Então, essa parafusadeira aqui, pessoal, ela vem um kit, ó, vou abrir pra vocês aqui, ó. Vem o manualzinho dela, tá, em inglês, mas com o seu Google Tradutor, você, com o telefone celular mesmo, você consegue ver tudo certinho. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, ó, ó, o kitzinho, ele se compõe do seguinte, ó, tem a parafusadeira, tá, depois eu vou abrir ela e mostrar pra vocês, ela vem duas baterias, duas baterias, tá, vem o carregador, um adaptador e vem as, as chaves, né, chave de fenda, chave Philips, etc. É, a gente vai usar essa, essa ferramenta aqui, pessoal, com a serra-coco, tá, então eu vou pegar ela aqui, ó, vou pegar ela do kitzinho aqui, vou tirar da embalagem, ó, ó, que bacana. Ferramenta super bacana, leve, bem legal mesmo, ó, aí a gente abre o mandril aqui, coloca o serra-coco, fecha e pau na máquina. Deixa eu pegar uma bateria aqui. As minhas serra-copos ainda não chegaram, assim que chegar, pessoal, vou demonstrar como é que faz o uso delas. Ó, colocou aqui, pessoal. Show de bola. Aí, pessoal, colocou a sua serra-copo aqui, já era. Aí é só pegar a sua chave. E com a serra-copo, pessoal, a mesma coisa. Aqui, ao invés de colocar o adaptador para as fendas, a gente coloca a serra-copo aqui, trava, e aí você faz o furo no porcelanato usando a sua esmerilhadeira. Uma esmerilhadeirinha dessa aqui, pessoal, super barato, tá? Ela é muito bem fabricada, muito bem fabricada mesmo, as peças muito boas. Duas baterias de lítio, de 48, e o preço, pessoal, não tem nem comparação com uma ferramenta desse porte aqui. A bateria no Brasil é muito cara. Então, pessoal, para você que trabalha com azulejo, com piso, que usa serra-copo, uma ferramenta dessa aqui, a bateria, quebra muito galho. Eu estou adquirindo essas ferramentas importadas para a nossa equipe aqui. A gente começa nova obra agora no Dama 4, aqui em Rio Preto. E se a serra-copo chegar até no começo da obra aqui, eu já vou começar a usar ela. A primeira peça que eu importei foi essa. Ainda vai vir um kit completo de serra-copo para a gente, é o da Banggood. E eu encomendei uma outra peça também, pessoal, que é um gabarito para o uso da serra-copo. Vai ser super bacana. Aguardem os novos vídeos aí das ferramentas que a gente importou, mostrando. Na hora que chegar, a gente vai mostrar para vocês a qualidade dos produtos. E nas novas obras aí do canal Azulejista no YouTube e no Facebook, a gente vai mostrar elas na prática usando nível a laser 12 linhas, kit completo de serra-copo e outras ferramentas que eu pretendo adquirir, a gente vai usar na prática nas novas obras do canal Azulejista e também, provavelmente, em novas aulas do curso azulejista.com.br. Então, pessoal, toda a descrição dessa ferramenta aqui que a gente importou lá da Banggood vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Não precisa perguntar nos comentários quanto custou, qual que é o link para comprar, porque está na descrição aqui. É só ler a descrição que você vai ver tudo sobre esse kit completo aqui de parafusadeira com duas baterias, carregador e muito mais. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí e não se esqueça. Se você quer aprender tudo sobre acabamento, é só fazer o curso com a gente. Em breve, novas aulas usando essa ferramenta aqui e novos vídeos no canal Azulejista e no Facebook também. Pessoal, mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, pessoal, galera. Um abraço. Fui! 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 Tchau.